É, o gerente de um supermercado da cidade de Varginha contou aos policiais que ele estava tendo muito desfalque no estabelecimento, que ele começou a desconfiar que funcionários estavam furtando a loja. Ele acompanhou pelo circuito interno de câmera vários furtos de funcionários do estabelecimento. Este gerente contou à Polícia Civil que só no mês de setembro ele teve um desfalque de aproximadamente 14 mil reais. A Polícia Civil então instruiu o gerente para que ele conversasse com os seguranças para que ajudassem a pegar funcionários que possivelmente furtassem o supermercado em flagrante. E recentemente, foi agora no último dia 29, um funcionário desse estabelecimento que trabalha na padaria do local, ele foi preso em flagrante. Dentro da mochila dele, o segurança encontrou uma peça de queijo frescal e também uma carne suína. Este homem, este funcionário do estabelecimento, foi preso em flagrante e ele confessou à Polícia Civil que recentemente ele também tinha furtado 15 picanhas, dando um prejuízo para o estabelecimento comercial de mil a mil e quinhentos reais. Agora este homem foi preso e o gerente segue para tentar evitar outros furtos dentro do supermercado. Obrigado. Obrigado.